Música Quase 745 mil empregadores já cadastraram mais de 660 mil empregados domésticos no portal E-Social. O site permite o recolhimento unificado dos tributos e do FGTS dos trabalhadores domésticos. O prazo para o cadastro de empregadores e de empregados contratados até setembro deste ano termina no dia 31 de outubro. Para os contratos assinados depois de setembro, o cadastramento no E-Social deve ser feito até um dia antes do início das atividades. Os empregadores devem ficar atentos para o preenchimento correto das informações. Possíveis erros no nome, data de nascimento, CPF e no número de identificação social dos empregados domésticos podem ser identificados por meio de uma ferramenta no site, a consulta Qualificação Cadastral. O endereço é o www.esocial.gov.br. De Brasília, Thaisa Dias.